Meus amigos, se liga só na minha irmãzinha gravando com o celular, ó. Tá vendo? Ela é bem linda. Mano, minha irmã tá metendo um macho no canal dela, tá ligado? Mano, tá gravando. Mano, ela mal sabe que ela vai ganhar uma câmera, tá ligado? E o massa é que eu entregava no meio do vídeo dela, sabe? Pra ela pegar o vídeo, tipo, ela tá gravando com a qualidade, ela pega, já troca e já termina o vídeo com o bagulho top, tá ligado? Rapaziada, o bagulho foi o seguinte, a minha irmã, mano, tá gravando o vídeo pro canal dela. Pra quem não conhece o canal da minha irmã, eu vou deixar o primeiro link na descrição do vídeo. E, gente, hoje, mano, eu vou dar uma câmera nova pra minha irmã. Pra quem não assistiu esse vídeo aqui, mano, eu comprei já a câmera pra ela. Só que, rapaziada, como a gente veio pra Porto Rico, eu não consegui dar pra ela a câmera lá em Londrina. Então, mano, eu trouxe a câmera aqui pra Porto Rico e eu sei como minha irmã vai gravar aqui em Porto Rico, tá ligado? Eu peguei a câmera e vou dar pra ela aqui mesmo, em Porto Rico, vamos? Ih, tá gravando também! Tá gravando também? E aí? Bem! Muito bom? Bem! Tá, então fala aí o que você vai falar daqui. A avó tá mó feliz, né? A avó? A avó tá? A primeira vez que ela veio pra Porto Rico. E aí? Vai, pode falar, pode falar, filho. Mas é estranho! Pode falar! E aí? Não, eu vou gravar, você não pode ficar sabendo. O que você quer falar, fala pra mim? A avó tá gostando aqui, né? A avó? A avó gostou demais. Vó, você gostou, avó? Nossa, eu tô... A minha avó vai andar de jet ainda. Vai andar de jet, né? E você vai andar também. Fazer cabelinho de pau. Duvido que você vai conseguir. Rapaziada, minha irmã tá querendo tanto, mano. Tanto andar de jet, tanto. Ela tá demais querendo andar de jet, mano. Nossa, é legal. É que é muito gostoso, é outra vibe assim, sabe? É, claro que é outra vibe, é um jet ski. É um jet ski, mano. Ô, Tita, agora eu quero falar uma coisa pra você. Hã? Vou parar de gravar. Não, não, não para não, não para não. Hã? Para não, para não, para não, para não. Eu quero saber que dia que o seu dinheiro do YouTube vai te dar pra comprar uma câmera pra você. Ah, sei lá. Oi, né, Júlia? Oi, tá. Tudo bom? Eu não cuido do meu dinheiro, mãe que vê essas coisas. É isso aí, mãe. É isso aí. Tem que cuidar dela. Ó, se eu ver meu dinheiro do YouTube, eu gosto tudo na hora. Ei, ei, ei. Vou falar um presentinho. Eu te dou um presente. Ó, 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 gente. Ela, ó, gravou. Vai dar um presente pra vó, né? Vai dar um... Deixa eu passar. Tita, então, vem cá. Vamos gravar nós dois juntos aqui, ó. Não sei se você tá gravando certo. O que que você tá gravando aí agora? Tô vindo pra Porto Rico. Vindo pra Porto Rico? É o seu primeiro vidinho aqui? É, sim. Mostrou saindo de casa. É, sim. O Daily Vlog, tudo. Então, ó, vou falar aqui no meu vídeo, rapaziada. Acompanha lá minha irmã. Como eu falei, no primeiro link na descrição do vídeo tá lá o canal dela, mano. Porque minha irmã, ela tá empenhada em gravar vídeo, então... Vai lá. Sai, gente. Sai, gatinho. Sai, gatinho. Mas é isso. Não sei o que eu falo agora. E nada? Tá com vergonha. Tá com vergonha, tá com vergonha. Vai, mano. Eu vou logo ali, já que eu volto. Rapaziada, agora é sério, mano. A minha irmã, ela fica com vergonha de gravar porque ela grava, tipo, com o celular, tá ligado? Tipo, mano, quando você chega gravando com uma câmera, é muito da hora do que você gravar com o celular, tá ligado? Tipo, é outra vibe. Se você lava ela primeiro, entrega só a caixinha vazia. Depois eu vou te dar a câmera. Chega, ó, vou te dar uma câmera. Ô, fala uma coisa pra você. Você viu as meninas lá gravando? Eu vi. Essa é a hora. Dá um presente pra ela. Tá bem aqui, rapaziada. A câmera da minha irmã. Eu já tava mostrando lá pro meu pai. O Edinho. É top. O Renan também deu uma panajuda, né? Deu, deu. E ele começou, ele começou no celular, depois ele começou com uma dessa aqui. Eu também. Eu comecei... Ele pegou e deu a dele pra ela, Júlia. Essa câmera aqui, rapaziada, é muito boa, mano. Essa câmera aqui é melhor pra você começar no YouTube na vida, tá ligado? Até porque... Mano, se liga. Ela tem uma telinha. Ó. Essa aqui, ó. Tem uma telinha pra cima, que aí você se vê, tá ligado? É muito top. E eu vou fazer igual com o Rafael. Vou dar só caixinha. Se não, os tuos... Mano, vai ser agora. Eu vou dar a câmera pra ela agora no começo, rapaziada. Porque daí ela começa a gravar a viagem inteira. E você já acompanha também ela no canal dela, mano. Porque ela vai estar com câmera nova, ela vai gravar tudo. Acho que ela vai gravar até jet ski também. Então, mano, essa câmera aqui vai ajudar demais. Nossa, isso é nervoso. Eu vou mostrar pra todo mundo a câmera nova. Foi no burro. Foi no burro. Não, foi tudo moeado. É verdade. Entrega a caixinha e ela fala que é a câmera. Vou deixar a câmera aqui. E eu vou vir no suspense. Vamos lá pra todo mundo, vai. Vamo lá, vamo lá. Mano, vai ser agora que eu vou dar a caixa pra minha irmã. Mano. Adri. Oi. A Ana Júlia. A Ana Júlia. Não, tá? Nossa, vai ter como fez. Vai, porque ela tava no começo da viagem, ela quer gravar tudo. E ela tá gravando no celular? Celular. Aí, a Ana Júlia tem câmera. Ela não tem? Ela fica com vergonha de ela. Ela fica com câmera. Ela fica com câmera, ela junta com câmera. A Ana Júlia até entrou essa câmera, falei que ela ia gravar, tá ligado? Então, eu comprei uma engolta ali, Ana. Quero ver. Ana Júlia. Ana Júlia. Ana Júlia? Olha aí. Lembra aquela câmera que eu comecei com a partida? Ah, sim. Você comprou? Eu comprei. Será que vai dar oito para ela? É agora. É por isso que eu comecei a gravar ela com o celular. Ah, então. Peguei a nossa gravação. Vai dar oito. Vou dar oito. Está vendo? 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 Cadê a Tita? Ô, Tita? Olha aqui. Olha a Tita. Ela vai ficar muito feliz. Nossa. Sai de onde? Já faltou um palco. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Nossa. Ela vai ficar tudo desabonhada. Ela desabonhada. Ela desabonhada. Tita. Ela desabonhada. Isso aqui é um presente meu para você. Ela é uma câmera para você começar a gravar seus vídeos no YouTube. Eu estou muito orgulhosa de você porque você é um esforçado. Obrigada. Sabe? Uhum. Então, aqui está sua câmera nova. É? 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 Agora, eu quero ver vídeo. Estourando. Estourando! Da hora! Está vendo? Estourando. Gostou? Gostou? Oh, nenê, tá chorando, meu deus. Oh, nenêzinho. Pega na bundinha. Pega pra mim. Tá chorando, menino. Chorando. O Letícia. Obrigada. Dá uma almoxer, tá? Ai, eu chorava na média. Eu tava chorando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem dessa câmera que depois você passa pra mim. Tá bem o celular. Ai, quando você estiver lá bombando, vai vir sem qualquer problema. Gostou? Uhum. Pode abrir, então. Como que é abrir isso? Não sei. Vai quebrar já. Não precisa ser desastrada. Tô brincando. Cuidado, cuidado. É, senta. É melhor, né? É, senta, senão vai cair a câmera de dentro da caixa. Como que abre essa? Não sei. Deixa eu dar um certo. Aqui, ó. Vai. Ai, não é uma coisa. Ai, eu encafitei. Ui. Ai, Chile. Ué? Ah, Leo! Ah, Leo! Ah, Leo! Novo! Ai, meu Deus, todo mundo tá com a cara e um... Soco. Virou melete. Ai, meu Deus. Tá me merecendo. Tá me merecendo. Não tem. A rotina chorou por nada. Ei, chorou por nada. Engola esse choro. Engola esse choro. Engola esse choro. Não, mas... Nossa, cadê o moné? Perdi, foi tudo. Ah, meu... É brincadeira. Ele comprou a caixa, mas ela comprou a câmera. Foi tapeado. O gol... Ai, cara que ela achou... Oxe, cadê a câmera? Não tô entendendo nada. De verdade. Na moral, eu não vou te jogar na piscina. É, eu vou pra ela. Eu acabei de jogar minha avó na piscina. Mas é o seguinte. Pra você achar a câmera, você vai ter que procurar. Nossa! Mas o cara tá podendo ficar. Ele me ferrou. Eu não sei procurar nenhuma mesma. Não mesmo. Fala quente e frio. Quente e frio? É. Tá muito fácil. Tá brincadeira. Não sabe, né? Tá muito fácil. Eu vou dar uma dica pra vocês. Carvicina. Não, tá doido. Tá lá no quarto aonde a avó tá ficando. Ah, onde eu tô então? Não, pera, o quarto é meu, sai. Vai, 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 vai. Esconde a câmera. Aqui, daqui. Onde que eu escondo? Põe aqui na churrasqueira. Esconde dentro da piscina. Tá louco? Verda, eu nunca vou achar aí, tá louco? Tira daí. Não sei, eu nunca vou achar. Não sei, eu nunca vou achar. Ali atrás do quadrinho fica sabendo. Vai levar. Já derruba a câmera, já. Não, quebrei a câmera. Olha, tá chorando, a voz chorando. Ali chorou. Ali chorou. Não chorou. Aí na hora que abriu, não chorou. Será que igual aí derrubou? Você tá procurando ainda? Nossa, você tá procurando lá fora. Ô! É verdade que tá lá, que não tinha nada a esconder. É golpe? É golpe, né? É golpe, né? É golpe, não tem nem uma câmera. Tem sim, tem sim. Aqui? Não, tá lá fora lá. Ai, Léo. Tá lá, ó, tá lá o... Tá lá a perna do ciro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamo, vamo, vamo. Quero o que ele vai achar. Eu sei hoje tá. Eu quero ele tá. Tá quente, tá frio, tá frio, tá frio. Iiii, tá frio. Tá friozão. Iiii, tá frio. Iiii, tá frio. Iiii, tá frio também. Iiii, tá frio também. Tá esquentando. Tá esquentando. Quase. Eu não sei, eu sou muito ruim de procurar. Tá dentro da piscina, tem que entrar dentro da piscina pra pegar. É. Tá. Vê se tá? Eu vou. Então vai lá, vê se tá lá dentro. Ela é prova d'água. Não! Não! A sua câmera pode dar uma pista. Uma pista. Uma pista. Ela tá onde não molha. Ah, brincou. Vai, tira. Pode começar a procurar. Vai, vai, vai. Vai, vai. Não achou dentro da piscina não? Certeza? Pra chegar pra lá? Tá muito fácil. Tá friso! Ai, 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 ai! Ai, caramba! Ai, tá só por cima agora. Tira tudo dessa deusa! Tá esquentando. Nossa, tá muito quente, viada. Ai, 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 ai! Ai meu deus, ta esquentando, ai meu deus, ta esquentando, ai meu deus do céu, ai já esfriou, ai ta esquentando, nossa ta quentão viadão Não, é de verdade, é de verdade, vai molhar agora que ta tudo molhado, cuidado, gostou? Gostei! Gostou mesmo? É a sua? Agora segura essa câmera, ele vai derrubar! Gostou? Dá pra fazer uma brincadeira que você melhor comprou, ta? Quero que você grava um vídeo no Youtube, mas não trola eu, ta? Primeira coisa que eu vou fazer! Olha que top! Da hora! Rapaziada! Mano, nervoso demais, mano! Você gostou desse vídeo? Tita vem cá, fala um pouquinho aqui no meu vídeo, tipo você esperava uma câmera? Não! Tá bom, falou demais, brincadeira! Não, não esperava! Eu pensei que ia demorar bastante, sabe pra ganhar? Pra ganhar? Você queria ganhar, você não quer comprar! Ela quer! Ligeira! Era o golpe! É que o Renan deu uma campanha na Julia, né? Eu gostei, eu passei mais indiretas pra ele! Ela ficava assim, é porque eu não tenho câmera, né? Eu fico gravando com o celular, né? Aí parece que eu peguei indireta! Mano, essa câmera aí, Letícia, é rara! Essa câmera não acha mais pra comprar! É muito difícil de achar no Mercado Livre! E quem vende, vende muito caro! E quem tem usado dessa câmera, vende muito caro! Então eu achei lá em Londrina, fui lá no shopping! Londrina tem? É, não! Comprei de um cara, que conheci um cara, que era primo de um outro cara, e o irmão dele tinha um cachorro, que ele correu atrás de um periquito, o periquito contou ao passarinho, o passarinho contou pra mim que tinha essa câmera! Não! Entendeu? É bagulho! Foi tensa achar essa câmera! Então, cuida bem dela! Ó, eu já comprei todas as coisinhas! Cartão de memória, tem câmera, tem tripé, vou montar ela, aí você finaliza o vídeo que você tava gravando aqui em Porto Rico com ela, pode ser? Ok, ok! Pode ser? Uhum! Dá um abraço aqui! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo muito, tá? Obrigada! Aproveita! E você vai crescer muito nesse YouTube aí! Amém! 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 Te amo, tá? Parabéns pela câmera, você merece! Já! Tá, rapaziada, vamos montar o kitzão agora pra minha irmã e vamos ver! Se vai mudar a qualidade, vamos ver se vai mudar... Acho que vai! Vai! Com certeza vai! Mano, tem tripé, tem tudo, vamos montar ali a câmera pra ela e vocês vão ver o jeito que vai ficar! Ó, rapaziada, aqui está a câmera da minha irmã! Tita, o tripé dela é mó bom, tá? Pra gravar a câmera parada, já tá cartão de memória, já tá com bateria... Tá cartinha! Só apertar a REC e gravar! Liga aí pra você ver! Nossa, olha a qualidade! Ó, já faz muita diferença, ó! Olha isso! Não, sim, a câmera parece menor, mas ela dá muita mais qualidade, tá vendo? Aham! Legal, né? Olha! Nossa, coisa muito diferente! Gostou? Liga agora! Agora você aperta o REC, o botão vermelhinho aqui, ó! Uhum! Ó, aperta aqui, tá gravando! Aí você vira a câmera e vira pra você! Nossa, olha isso! Olha o que eu gostei! Viu? Ficou muito bom! Gostou? Gostei! E é melhor gravar com a telinha pra cá do que gravar no celular, porque você não sabe onde você tá daí, né? Hum! Aí você fica se vendo, né? Ih, você fica se vendo! Gostou? Uhum! Gostei! Aí, pra desligar, aperta isso! Ai, confusão! Uhum! Aí, agora você desliga a câmera aqui em cima! Uhum! Foi? Foi! Gostou? Chique! Chique demais? Chique demais! Vou dar um beijo aqui! Obrigada! Que amo, tá? E aí, rapaziada! Gostou da câmera nova da minha irmã? Deixa nos comentários! Deixa nos comentários aí! E, mano, já se inscreve no meu canal, se inscreve também no canal da minha irmã, que ela vai trazer vários conteúdos pra vocês! Mano! Dicas! Muito bom! Minas colagem! Aham! Minas colagem! Minas colagem! Tá bom! Tá me entendendo? Ó! Vou bater no C? Vou bater no C? Vou bater no C? Então é o seguinte, rapaziada! Se inscreve no canal da minha irmã, se inscreve no meu! Mano! Vou deixando esse vídeo por aqui! Espero muito que tenha gostado! Se você gostou, deixa o like! Valeu! Falou! Fui! 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 E aí